Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica, hein? Apartamento de cobertura! Tem uma novidade maravilhosa pra contar pra vocês! Nós vamos mudar! Não gostei! Achei horrível! É um apartamento de cobertura! Tem piscina, salão de jogos, salão de festas, playground, sauna, sala de ginástica... E a minha turminha! O Cascão, o Cebolinha, a Magali... Eles podem nos visitar de vez em quando! Mas não vai ser a mesma coisa! Tem outro probleminha! Como vamos conseguir comprar um apartamento desse? Não vamos comprar! Vamos alugar! Piorou! Quanto custa um aluguel desse? Um real por mês! Como? Como? Aí está o pulo do gato! Tudo começou quando encontrei o Astolfo! Aquele pilantra certa vez pegou nosso dinheiro emprestado e nunca mais devolveu! Pois hoje é um advogado conceituado! Super badalado! E daí? E o meu cliente vai viajar pro exterior! Não quer vender o apartamento nem alugar pra qualquer um! Tem que ser alguém de confiança! O preço do aluguel será simbólico! Pensei em você! Tenho que consultar a família! Tenho que consultar a família! Pense bem! Uma chance como essa só aparece uma vez na vida! Sempre quis morar numa cobertura! Não gostei! Vamos filhinha! Você vai poder fazer novos amigos! Confia em mim! Vai dar tudo certo! Então vamos arrumar as malas! Pua! 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 Ô Mônica! Você vai me molhar! Ei! Por que você tá chulando? Eu vou me mudar! Se mudar? Para um horrível apartamento de cobertura num bairro chique com piscina, salão de jogos, playground! Eu não quero ir! Não quero! Boa! Ah não! Sem você este bailo nunca mais será o mesmo! Sem ninguém para azucrinar! Sem planos infalíveis! Uaaaaa! A notícia se espalha! Vou sentir saudades! Só vai sobrar eu de dentuço! Ai, minha amigona! Uaaaaa! Ô Cascão! Não exagera neste abraço! É aqui! É maravilhoso! Eu nunca pensei em morar num lugar desse! Não gostei! Só posso dizer uma coisa! Uau! Bom dia, somos... Já sei! São os novos moradores da cobertura! Isso mesmo! Pode deixar! Vou providenciar ajuda para sua bagagem! Viu o coelho encardido da garotinha? É! Esses novos ricos são mesmo excêntricos! Ah! Este elevador não é tão luxuoso assim! Falei que eram excêntricos? Vieram com a gente pelo elevador de serviço! Não está esquecendo nada, não? Só a mobília! Mas o Astolfo falou que não precisávamos trazer! O apartamento já está todo decorado! Estou falando em me carregar! Ah, sim! Só quero dizer duas coisas! Uau! 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 Pode deixar no canto! Obrigado, meu chapa! Apareça de vez em quando para um cafezinho! Sujeito pão duro! É o segredo para se ficar rico! Uau! Que luxo! Banheira com hidromassagem! Esta cozinha é demais! Freezer, micro-ondas... Pai! Não entendo nada que o cara da televisão está falando! Este prédio deve ter antena parabólica e pega emissoras de outros países! Coloca o maior, filhinha! Ainda podemos aproveitar a piscina! Mãe, estou com uma saudade da turminha! Ué! Quem será? Eita, casona! Boa tarde, primo! Primo? Não me lembro de você! Ora essa! Sou filho do seu tio Onofre! Onofre? Mas não vejo ele há mais de 20 anos! Pois é! Uma boa hora para nós juntarmos de novo a família! Mas como vocês souberam que a gente se mudou para cá? Sabe como é? Um contou para outro, outro contou para um... Aí viemos ver se você tinha ganho na loteria sozinho! Mas não ganhamos! Cadê a piscina? Claro, claro! Vocês preferem guardar segredo! Imagine! Mais uma coisa! Queríamos usar a piscina! Onde podemos nos trocar? Tem vários quartos vagos! É só escolher um! Depois conversamos melhor! Quem sabe você me ajuda a abrir um negócio! Nós, parentes, devemos ser unidos! Por essa eu não esperava! Muito menos eu! Quem será agora? Amigão! Há quanto tempo! Ué! Conheço você! Sou o Eliseu! Estudei com o vizinho do seu primo no colegial! Faz tempo! Pois é! Você se deu bem na vida! Parabéns pelo prêmio na loto! Eu não ganhei nada na loto! Outra vez a campainha? Deixa comigo! Não fica bem um milionário atender a porta? Não sou milionário! Por favor, entrem! Sou o novo mordomo! Sou o seu tio Onofre! Sou prima do cunhado do irmão da mulher do seu primo Gustavo! Sou seu primo Agenor! Sou a esposa dele! Seu primo Claudio Onofre! Seu primo Claudio Onofre! Tem alguma coisa pra comer? Estamos famintos! Não! Acabamos de chegar! Vou providenciar! Vi um Disque Pizzas aqui perto! Querida! Querida! E agora? O que vamos fazer? Você eu não sei! Mas eu vou com a Moniquinha pra piscina! Na piscina... Você é a nova moradora da cobertura? Sou! Puxa! Você tem parentes demais! Tio Gustavo, Tia Elisa, Tio Ângelo, Primo Ortiz, Primo Luiz, Tia Iraci, Prima Adélia! Na sauna... Tia Laura, Tia Clara, Tia Anitta, Sobrinha Joana, Prima Zilda! Na sala de jogos... Primo Claudio, Tia Lena, Sobrinho André... Depois... No apartamento... Oba! Chegaram as pizzas! Você paga, né, primo? Estão invadindo a nossa privacidade! Calma! Logo todos vão embora! Meia-noite... Blá, 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 blá... Blá, 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 blá... Acho melhor irmos dormir! É? Pelo jeito ninguém vai sentir a falta da gente mesmo! Oi! Sou sua prima Ludovica! Seu primo Zeca! Espero que você não se importe por ficarmos aqui! Estamos em lua de mel! E nem convidaram a gente pro casamento! Engraçado! Não me lembro de nenhuma prima com esse nome! Epa! O outro quarto também está ocupado! Ufa! Finalmente consegui fazer a Zelita dormir! Ei! Ela pegou o meu coelhinho! Meu coelhinho! Calma! Eu pego de volta! Não pensei que pessoas tão ricas fossem se incomodar com um coelhinho sujo e encardido! Esta hidromassagem é ótima! Eita vista! O apartamento do primo é demais! Podíamos passar uma semana aqui! Isso não é justo! A maior parte desses primos eu nunca vi antes! Vou partir para a ignorância! Eita paraíso! Foi uma ótima ideia virmos pra casa do primo! Claudionor! Tem um sujeito armando a maior confusão aqui! O primo não vai gostar disso! Melhor chamar a polícia! Pode deixar, senhor! Vou providenciar uma viatura! Não podem fazer isto comigo! Sou inocente! Quero o meu advogado! Alô? Sim, sou eu, o Astolfo! Mas como? Você foi preso? Tudo bem! Já estou indo! Na delegacia, depois de tudo explicado! Desculpem! Mas é que essa história parecia absurda demais pra ser verdade! Pois é isso mesmo! Aluguei o apartamento pro meu amigo por um real por mês! E foi um dos piores negócios que fiz na vida! Quero rasgar aquele contrato! Quero rasgar aquele contrato! Se é assim... Se é assim... Ah... E o que faço com aquele bando de gente que se alojou no apartamento? Ora, Astolfo! Você é advogado! Sei que vai saber cuidar disso! O que é isso? Opa! Vamos pra casa! De manhã... Finalmente chegamos em casa! Só quero dizer três coisas! Uau! 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 Ah! Nada como ter uma casinha só pra gente! Oi, gente! Vimos vocês chegando! Resolvemos juntar todo mundo para dar as boas-vindas! Oi! Como vai a galota mais linda da turma? Hã? O que foi, Mônica? Alguma coisa helada? Hã? Só estou vendo se tem mais alguém aqui! Oh, falmosa criatula! Não se subestime! Estou falando de você mesmo! Eu? Você é o colílio dos meus olhos! Puxa! Hehe! O Cebolinha está se tornando um hominho! Deixei de ser aquela menina gorducha e dentuça! Ai, ai! Pai! Hã? O que vejo? Tanta beleza! Tanta doçura! Obrigado por sua presença! Obrigado! Obrigado! Ei! O que foi isso? Nada demais! Eu só estava vendo se você tinha levado alguma pancada na cabeça! Hum! 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 Ué, Humberto! Quer me dizer alguma coisa? Hum! 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 Ué, Humberto! Ah! Obrigadão, Humberto! Turma! Estou tão feliz hoje! Quero comemorar! Paga o sorvete pra todo mundo! Hum! 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 Limão! Molongo! Hum! Hum! Estou tão emocionada! Hoje é um dia especial! Vou marcar na folhinha e comemorar todos os anos! Hã? Hã? Seus pestinhas! Vocês me pagam! Hum! Hum! Primeiro de abril! Primeiro de abril! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!